Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta aí no GTA 4 pessoal Hoje a gente vamos fazer um patrulhamento aí com a Rota Então, bora lá, vai embarque, embarque Silves Bom, nós vamos com três mic aí caso a gente precise transportar alguém né Vamos segurar aqui Mandando uma ambulância É, assim tá beleza Bom, moradores de rua, vamos deixar quieto Desligar aqui o LS Vamos patrulhar Com vista aí a todos os criminosos aí que a gente visualizar Respondendo em todo tipo de QRU Ó, não caiu pra nós essa QRU Os mic ali também nem alguma outra Vamos patrulhando Se tiver alguém suspeito já, a gente já Já iniciar a abordagem Opa Opa, latas de um veículo roubado Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, bora lá Vamos lá, hein Então, KSW-4 da Rota Sai, 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 sai Vai, 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 bora É aqui, hein, ó Vamos cair de frente já com o maluco Opa, um desceu, hein, um desceu Cadê? Aqui É que o veículo Um tapé, parece, hein Nós vamos atrás daqueles lá Vamos pedir Apoio É outra viatura que vim Ó, tem uma viatura fazendo acompanhamento daquele lá, ó Dá pra ver no radar Nós vamos vir aqui pegar esse daqui, cara Cara, eu acho que tá aqui embaixo Vai, vai, vai Cadê? 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 Aqui, ó, correndo a pé, ó Gera, deu de frente com a rota, maluco Deu de frente com a rota, doido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bora, pega, pega, pega Parou, perdeu Casa caiu Casa caiu Casa caiu, maluco Não adianta querer Bom, um dos suspeitos, infelizmente, aquela merda Daquela viatura de rádio de patrulha Deixou Perdeu o cara de vista aí Caramba Vamos ver se fosse a gente, não Não teria fugido Mas, infelizmente, fugiu Vamos pedir pra uma viatura vir buscar esse daqui É, já tem uma viatura ali, né Vamos ver aqui no mapa rapidão É, o cara se perderam ele por aqui, ó Agora já era Cadê? Outra viatura tá vindo ali, ó Pra buscar o cara Bastante barulho de sirene aqui Vamos retornar a nossa viatura Gordão atrapalhando nossos mic a passar, velho Bom, vamos reportar aí que a gente tá em serviço Deixa eu ativar aqui o... Isso daqui Bom, vamos continuar nosso patrulhamento Vamos lá Navio? Eu não quero nada com navio não, obrigado Bom, desliguei as luzes da viatura Vai ficar melhor Olha esse cara aqui, hein Aí, Joe, parou Parou De costa aí, mão na cabeça, vai Vai, mão na cabeça, rapaz Tá marcando? Vou já dar uma revista nesse daqui Tava de forma estranha, né Só com essa de navio, cara Olha só que maravilha, velho Já vamos tirar outro Ó o óculos do cara Ó o estilo do cara, velho Com o óculos ainda Provavelmente da vítima que ele roubou Um óculos até estiloso Aí, vamos pedir Um transporte aí De uma viatura E vamos Uma viatura já está vindo Nossa, velho Só quer ir na água Vamos sair daqui de perto da Desse local Espera a viatura aí, viu Vacilão Vamos continuar nossa patrulha Vamos descer aqui pra esse lado A gente já vê alguém Suspeito A gente já aborda Nossa, cara Que coisa chata Essa ocorrência de navio, cara Só cai isso Demora e quando cai, cai navio Barrinha ali Pá Nossa, tá bem Sossegado, hein Bem quieto mesmo Pra esses lados Ó, pessoal Tem um assalto Tem um assalto em andamento Vamos ver o QTH Olha lá Já marcou pra nós Nós vamos lá Com a nossa viatura de rota Vamos ligar só o O da frente ali, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a nossa viatura de rota Até o QTH Desse assalto em andamento Desligar tudo aqui E ali em cima O QTH, ó Já estávamos bem próximos Viacinho Poxa, tem um cara algemado Aqui, velho Esse maluco algema Velho, o cara que fugiu lá Aquela hora Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Com calma Parou 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 Tá com faca, ó Tentou vir pra cima de mim Tem que levar a bala, velho Vocês viram que ele Que ele veio pra cima da De mim Do meu parceiro É, ela morreu Tudo certo aí, senhor Vai, pode ir Daí já era Ela levou um tiro Transpassando O queixo aqui E não morreu Filha da mãe Agora vamos ver Essa situação aqui Desse cara que estava Algemado aqui, ó Perdeu, cara Perdeu Esse maluco aqui, hein, velho Ah, é Certeza é aquele cara lá Que fugiu no No outro veículo Já era Caiu pra você também, filha Volta aqui e já chega pra matar Repórter de criminos Disturrando o caso Na Crockett Avenue Vai, sai De, de Filha da mãe Vaza pra lá, hein Bom, nós mesmos Que causamos aí, né Confusão Mas aqui já chega Me sentando prego Mesmo Quer ver, ó Vou passar ele pra bater Eu achei que ele ia bater Na minha viatura Ambulância já está vindo Placa expirada Ah, esses caras aí Só por causa de uma placa Pô, vou ter que arrumar Esse LCPD aqui Porque, falar a verdade Só ocorrência na água Não Não vira, hein Vamos continuar Nossos patrulhamentos Também não é sempre Que caem ocorrências Graves aí, né Pra gente Ali caiu O cara foi Vem pra cima de mim Com a minha equipe Com a faca Já era Foi pra vala Aquele lá Vamos continuar Nossos Tiros? Não, antes Se proceder Nós vamos Vamos lá Nós entra em qualquer lugar Aqui Entra em qualquer lugar E responde qual Opa Opa Parou a viatura Parou, parou, parou Vai, já preparou A arma Vai, 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 vai Já era Tirotei 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 Marcou Já era Tem civis no meio Cuidado 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 Pra não atingir O civis Boa 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 Todos mortos Vai sobrar Ninguém Parar o trânsito Aqui já Nessa área Deixa eu apertar O cab Dar uma travadinha Básica Stop Traff Morreu Perdeu Acabou Pra você Ó Todos foram mortos Nenhum Escapou Já era Só recolher Esses armamentos Aqui Chamar a ambulância Já era Em todos Os malas Mortos Todos membros De gangues Ambulância Já tá vindo Segundo foi passado Vamos retomar Chegou Agora com os paramédicos Nosso serviço Foi feito Foi mandar Pra vala Tem uma 660 Ali da Hocam Vamos lá Vamos continuar Nosso patrulhamento Aí Vamos ali Ver o que Que tá Passando Esses moradores De rua Aí Parece que tá Incomodando Alguns Cidadões Só que Essas luzinhas Aqui da frente Ligada Vamos lá Checar O que Que tá Se passando Por lá Rota Rota Mão na cabeça Oh Você aí Sem correr Mão na cabeça E aí E aí Tio O que Você tá fazendo Aí Cara Tarzanando As pessoas No meio Da rua Cadê Vai Seus documentos Preciso Dos seus documentos Não tem documentos Vai Vaza fora Vaza fora Parece que tem Alguma perseguição Aqui perto Opa Então você anda Armado Vai Mão na cabeça Aí Que perdeu A casa Caiu Vacilão Já era Pessoal Metendo O grampo Aqui Já Nenhum Tava Armado Talvez Se a gente Tivesse Com a CGP Ele teria Reagido Ao se A gente Chegar Próximo A ele Mas como Viu Que era A rota Então ele Já nem Esboçou Reação E a gente Conseguiu DT Mais um O cara Que aqui Na frente Você vai Lá na frente Vamos levar Ele aqui Tem um DP Próximo Deixa eu ver Aqui Onde Que é Deixa eu ver É no T É aqui Aqui Em cima Cuidado Aí Talvez Se fosse Outra Equipe Aí Os caras Já teria Sentado Prego Na A viatura Se aproximando A rota A rota Já Já Tá Impondo Respeito Então Mesmo Já nem Esboçou Reação Eita Carambola Nem vi O bagulho Aí Que fit Descendo Aqui Foi Foi uma batidinha Leva Uma viatura De CGP Ali Vamos aguardar Que venham Tirar O Criminoso Um malo Armado Na rua Menos Bom Vamos Retomar Nosso patrulhamento Com vistas Todo tipo De criminoso Já tá amanhecendo O dia A gente Vamos fazer Um patrulhamento Diurno Então Vamos lá Continuar Nosso patrulhamento Navio Tá chato Já esse negócio De navio Vamos lá Continuar Nosso patrulhamento De amanhecendo E rota Nas ruas Bom pessoal O jogo acabou Crashando Ali Mas a gente Já estamos de volta Bora lá continuar Tá continuidade No vídeo Temos um assalto Em andamento Vamos lá Com certa Até esse QTH Que não foi passado Segundo Informou o Copom Aí O indivíduo Tá ameaçando Uma das pessoas Aí com Arma branca Uma faca Aí possivelmente Segundo Pessoas aí Viram Parecia ser Uma faca E Nós temos Que dar Com certa Até o QTH Vamos entrar Aqui no beco Por aqui Que eu acho Que a gente Vai sair Nas costas Deles Vai Vai Desembarca Desembarca Vai Puxa 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 Parou Ladrão Parou 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 Mandei parar Mandei parar Tô mandando parar Se correr Vai morrer Perdeu Ó A faca Na mão Aí Realmente O processo Parou Vai morrer Mandando Uma geral Aqui Ó O coitado Ali Tá ali Você Poderia Ser Também Um sequestro Que a gente Impediu Já recolhemos Aí A faca Agora Vamos algemar Ele tá com um pouco De dor Levou um tiro De raspão No ombro Vamos levá-lo Até aqui O DP Já é aqui Só colocar Na viatura Senão Não dá Certo Vai Entra Entra Bora 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 DP Já é aqui Ó Pelo menos a vítima Já tá liberada Ela vai vir até aqui No DP Só pra testemunhar Aí Eita Pego Policial O carro Policial O carro De lá De cima Doido Você é louco Cachoeira Ué O policial Tá correndo Lá Parou Entendi tudo Que você falou Parceiro E beleza Vamos retomando Aqui Reportar Pro Cocon Moradores de rua Causando tumulto Ligar Isso daqui Logo Não 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 vamos responder A ocorrência desse tipo Não Qual que é o BO Aí Steve Onde que esse policial Tá indo Tá indo Pra esse lado Aqui Tem até algum BO No parque Aí Sei lá Vamos ver aqui Onde que ele vai entrar O que que é Opa Opa Outra Outra Solta Em andamento Vamos ver Aí Ah Deu QTA O policial Parou Ali Também Dar uma ronda Nesse parque Aqui Se a gente tiver Alguma coisa Suspeita A gente Bordar Essa moto Vamos lá Bordar A moto Aqui Parece Uma mulher Só vai encostar Encostou Beleza A moto a gente tem que encostar bem perto Olha lá Steve Vai lá Vai lá Vai lá Isso Isso Agora eu vou aqui E aqui Vai Eita caramba Aí Bom É Abordagem de rotina da polícia militar Senhora É Habilitação e documento do veículo Por gentileza Vamos ver Pamila Pamila Bom Vamos É Checar aí No sistema Aqui não aparece Pessoal Quando não aparece Podem apertar F12 Se a versão do LCPD De vocês For 1.1 Vocês apertam F12 Que ele já checa Desse jeito Assim é mais fácil Bom A licença Tá válida Foi parada Três vezes E não tem passagem Pela polícia Tá liberada Né Pode ir aí Senhora Retomar aí Continuando Nossa Nosso patrulhamento Agora caiu Uma neblina Cara Olha Fazia tempo Que eu não vi A neblina Aqui no GTA 4 Vamos lá Vamos continuar Nosso patrulhamento Aí Ó pessoal Temos uma perseguição Aí Suspeita De roubo A mão armada Ali ó Dá pra ver ali Nas características Que foram passadas Pelo Copom Nós vamos deslocar Até lá Com a nossa viatura De rota Vamos lá Vamos lá Vamos que conserta Segundo os informes Eles estão aqui Nessa rodovia Sai 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 Vai bater de frente Tomou 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 Já era Já era Acabou Vai 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 Troca de tiro Vai dar troca de tiro Isso Troca de tiro Um baleado O outro ainda tá querendo trocar Ó, já era Chega, chega Steve Calmou, calmou, calmou Steve Calmou, calmou Opa, tem cara ali dentro, hein Parece que tem mala aqui dentro Tavam em três, ó Em três, o outro foi tentar sair pelo vidro da frente Já era Todos baleados aí Opa, caramba Acabei apertando sem querer Os armamentos tão aqui, ó Vai, vai, calmou Desliga aqui, desliga aqui Vai, desliga Vai, deixa eu estacionar a viatura Libera a via Bom, vamos aguardar o apoio chegar aí Pra gente dar continuidade Bom, pessoal, já chegou aqui, ó Tem uma viatura de rádio de patrulha ali O resgate tá aqui Meus Michael, não sei o que aconteceu Que eles sumiram tudo E bom, pessoal, então o vídeo com a rota foi esse Se vocês curtiram, dê aquele like Ó, as pessoas tão aglomerando aqui Se vocês curtiram, dê aquele like Se não forem inscritos Inscreva-se no canal pra estar recebendo todos os novos vídeos E é isso aí, pessoal Valeu Falou Meus Mike tá ali, ó Tava ali dentro da viatura É, agora a gente vai deixar aí com a equipe de CGP que vai vir E nós vamos continuar nosso serviço Ainda parece ter um meliante lá dentro Tá ferido lá dentro do carro É, vai ficar aí com o resgate mesmo Aí com o corpo de bombeiro pra abrir a lataria Aí os resgates já tá ali Os paramédicos E as outras viaturas vai cuidar também da Do, de tirar o mesmo ali O único que sobreviveu aí Os outros três foi baleado Então é isso aí, pessoal Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui